Estás na prova, espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Em breve vem Não desanime, meu amigo Não murmure, peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você É ele mesmo, Jesus de Nazaré De Nazaré Todo poder pertence a ele Ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Cristo é o Deus do Universo Ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito Não duvide, meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra Criou todo o Universo Fez o homem a sua imagem e semelhança Povo santo Só pra lhe adorar Me adorar Se o barco está quase afundando Porém não vai mais Se as ondas Se as ondas são fortes demais Maior é Cristo, meu amigo Não murmure Peça ao mestre que ele faz Mas peça com fé Criar o vento e atalmar O mar bravio está nas mãos do nosso Deus Jesus de Nazaré De Nazaré Todo poder pertence a ele Peça o que quiser Com fé você vai receber O mestre cuida de você Creia Cristo é o Deus do Universo Ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito Não duvide Não duvide em meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra Criou todo o Universo Fez o homem a sua imagem e semelhança Povo santo Só pra lhe adorar Isso é o Deus do Universo Ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito Não duvide em meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra Criou todo o Universo Fez o homem a sua imagem e semelhança Povo santo Só pra lhe adorar Me adorar Quantas vezes eu pensei que fosse forte E sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera do Senhor Sempre alcança Porque quando crente se humilha e chora Deus ordena a vitória E tu verás o teu pranto cessar Quando alegria for chegando de repente Você vai ver Que só Jesus é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Quantas vezes eu pensei que fosse forte E sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera no Senhor Sempre alcança Porque quando crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando alegria for chegando de repente Você vai ver Que só Jesus é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando alegria for chegando de repente Você vai ver Que só Jesus é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Você vai ver Que só Jesus é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Eita Deus maravilhoso A vitória é garantida para o crente Boa noite Boa noite amados do Senhor Boa noite a Pai do Senhor Jesus Estamos na oração da noite Para trazer uma mensagem para o seu coração Uma mensagem de Deus É Uma mensagem de Deus para a sua vida Como nós amamos a A mensagem que vem do Senhor né E nessa mensagem nós vamos falar De escolhidos As pessoas às vezes dizem Como é que pode Deus escolheu essa pessoa Deus tem abençoado tanto essa pessoa Como é que pode As pessoas olham para o seu defeito Mas não vê com os olhos que Deus vê Assim foi Samuel na casa de Jessé Quando ele olhou para Eliab E viu a beleza física A estatura E Deus diz Não esse aí eu já rejeitei Já rejeitei Tamanho para mim não é documento Disse o Senhor Samuel tu olha A aparência e a estatura Mas eu olho o coração Deus olha o coração Estatura não quer dizer nada Beleza exterior não quer dizer nada A mesma coisa aconteceu com Paulo Que era Saulo na época Quando ele mandou Ananias ir atrás dele Senhor esse homem não merece Esse homem não merece A tua cura Esse homem não merece A tua atenção E ele disse Vai porque ele é para mim Um vaso escolhido Meu Deus Que mensagem Essa mensagem É do Senhor para o seu coração Muitas pessoas Não vão entender nada Na sua vida Porque não compreende Não aceita Eles não aceitam Não adianta Não aceita Não aceita O que Deus está fazendo Na sua vida Não aceita Mesmo sabendo que é Deus Mas não aceita Isso não importa O importante é que Deus quer fazer E aí eu quero perguntar a você Por que será que Deus escolheu Davi? Davi? Era apenas um Um pastorzinho de ovelhas, né? Era um improvável Mas o Senhor o escolheu Deus escolheu Davi Porque ele olha para o coração E não para a aparência física Davi, ele foi o mais formoso rei de Israel Mais famoso Mais Mais amado O rei mais consagrado de Israel Esse está descrito em 1 Samuel, né? Como homem segundo o coração de Deus 1 Samuel 13, 14 Escolhi o homem segundo o meu coração É interessante notar que quando Samuel Foi até a casa de Jessé Para identificar quem era o escolhido de Deus Como o próximo rei de Israel Samuel pensava que era Um homem bonito, belo Opa! Famoso! E ao ver Eliabe Até o velho profeta se enganou O profeta estava olhando para a aparência de Eliabe Eliabe era o mais bonito dos filhos de Jessé O mais posudo era Era o primogênito, né? Era alto, bonito Mas não era o homem segundo o coração de Deus Davi tinha algumas qualidades e características Que fizeram com que fosse escolhido por Deus Para liderar o povo de Israel Primeiro Davi demonstrava respeito pela autoridade estabelecida por Deus Pois mesmo quando teve a oportunidade de matar Saul Que era o seu inimigo Ele não fez isso Davi era humilde Mesmo sendo filho de Jessé Ele aceitou ser pastor de ovelhas E limpador do lixo da casa do seu pai Pastor, onde é que está isso? Na Bíblia Ele disse Deus me tirou de trás das malhadas Me tirou de trás do monturo Aleluia Eita Jesus Davi ele sabe Que Deus tinha o melhor para ele Que Deus conhecia a sua história Davi foi um homem Um homem preparado Foi um homem que Antes de ser rei Ele era o filho mais novo de Jessé Em Belém de Judá Ele era um jovem ruivo Tocador de harpa Era bastante jovem Quando cuidava das uveiras de seu pai Quando Deus rejeitou Saul como rei Ele viu o profeta Samuel Para ungir alguém Tinha que ser alguém humilde Deus não gosta de orgulhoso Deus não gosta de presunçoso Deus não gosta de soberbo Deus não gosta de mentiroso Deus não gosta de preguiçoso Eita Jesus Davi ele foi Escolhido o rei Por causa da sua qualidade De responsabilidade Com as coisas que lhe davam O rei Davi Ele foi um homem Muito amado Pela nação de Israel E não somente Pelos cristãos Ele é amado Pelos ortodoxos Da lei judaica Pelos observadores Da lei Os fariseus O amavam Os saduceus Os escribas Todos amavam Davi Até hoje Na história de Israel O túmulo mais visitado Depois do santo sepulcro É o de Davi Os muçulmanos Amam Davi E Davi tinha algo assim Que fazia Deus Ver nele algo diferente Né Porque Davi Ele não era arrogante Ele sabia perdoar Os pecadores E sabia que precisava de Deus Como você vê no salmo 51 Versículo 6 e 7 Ele tinha muita consideração Pela palavra de Deus E obedecia a palavra de Deus Salmo 56 4 Consultava ao Senhor Antes de tomar uma decisão Primeira crônica As 14 10 a 17 É Davi sabia Agradar a Deus Davi confiava em Deus De todo o seu coração Como ele diz No seu salmo 31 14 Davi sabia Que ele era Totalmente dependente De Deus Como está no salmo 23 De 1 a 3 Ele sabia Ele sabia Que precisaria de Deus Ele sabia Que Deus Tinha que estar ali Perto dele Para ele ser feliz Ele sabia E as vezes As pessoas Ficam pensando Por que Que Deus Preferiu Davi Em vez de Saul Porque Saul Era desobediente A obediência De Davi Fez toda a diferença Uma das coisas Mais importantes Na vida de Davi É porque Davi Foi o rei Que não deixou Subir a sua cabeça O trono Ele contou Amando as pessoas Mais humildes Continuou mantendo Suas amizades Um Jonathan Por exemplo Jonathan era o filho Do rei Saul E o melhor amigo De Davi Ele era o herdeiro Do trono Mas sabia que Davi Iria ser o próximo rei Mesmo assim Jonathan não tinha inveja De Davi E sempre o apoiou Jonathan também era humilde Ele aceitou a vontade De Deus E não procurou Sua própria glória Jonathan foi um exemplo De amizade E lealdade Para Davi Quando Saul Tentou matar Davi Jonathan o ajudou A fugir Sem a ajuda de Jonathan Davi poderia ter morrido Nas mãos do seu pai De Saul Além de lhe dar presente Jonathan provavelmente Ensinou Davi Coisas importantes Sobre a guerra E como ser rei E o Jonathan Ele morreu em batalha Mas Davi Nunca se esqueceu Do seu grande amigo Que foi tão importante Em sua vida E apoiou seu filho Deus coloca as pessoas Nas nossas vidas Irmãos Como alguém útil Nos momentos mais necessários Davi teve essa ajuda Além do exército Que Deus montou para ele Teve Abigail Abigail Que era uma mulher jovem Bonita e muito inteligente Ela era casada Com um homem ruim Chamado Nabal Aqui naquele tempo Quando Davi Estava fugindo de Saul Seus homens Protegeram os servos de Nabal Que estavam no campo Mas quando Davi Pediu alguma ajuda Nabal Este se recusou E o insultou Davi ficou tão zangado Que decidiu matar Todos os homens Da família de Nabal Está em 1 Samuel 25 Versículos 21 e 22 Quando ouviu O que tinha acontecido Abigail preparou um presente E foi falar com Davi Ela o acalmou E convenceu A não se vingar Pouco depois Nabal morreu De causas naturais E Davi tomou Abigail Como sua esposa Abigail impediu Davi de cometer pecado Por ter se irado Contra Nabal Outra pessoa Que foi importante Levantada por Deus Para a vida de Davi Foi o profeta Natan Ele era o conselheiro De Davi Durante o reinado De Davi Natan recebia mensagens De Deus E as transmitia Davi Mesmo quando a mensagem Não era favorável ao rei Natan tinha coragem E dizia tudo Que Deus mandava Quando Davi Cometeu adultério Com Bate-seba E organizou a morte De seu marido Deus enviou Natan Para repreender Davi Natan foi sábio E contou uma história Que fez Davi Entender a gravidade Do seu pecado Está em 2 Samuel 12 De 5 a 7 Em vez de ficar irado Com o profeta Como tantos outros Reis Davi se arrependeu E confessou Seu pecado a Deus Natan foi um exemplo De coragem E fidelidade a Deus E a Davi Ele ajudou Davi A ajudou o rei Davi A se manter nos caminhos Do Senhor E a se reconciliar Com Deus Quando pecou Sabe que Deus Manda pessoas Para nossas vidas Para nos ajudar Pois é Deus manda E as vezes Nós não queremos Aceitar essas pessoas Em nossas vidas Sabia? Sabia que as vezes A gente não quer aceitar Quem Deus mandou Que está transmitindo O recado de Deus E aí? Se Deus usou alguém Para te abençoar E você não quer aceitar Como é que vai ficar? Davi ele Ele amou o filho De Jonathan Mefibossete O melhor amigo De Davi Era Jonathan Depois que Jonathan Morreu Davi tomou conta De Mefibossete Por amor ao seu amigo Isso era um gesto Nobre Bonito de Davi Mefibossete Era filho de Jonathan Neto de Saul Do perseguidor de Davi O primeiro rei de Israel Era Saul Saul se desviou De Deus Por isso Deus Escolheu Davi Para ser o próximo rei Jonathan O pai de Mefibossete Era o filho Mais velho de Saul E se tornou amigo De Davi E o apoiava Mesmo sabendo Que Davi Iria ser o próximo rei E não ele Jonathan defendeu Davi E protegeu Davi Por isso Davi Protegeu Mefibossete Nós sabemos que O nome Mefibossete Não há assim Uma explicação Sobre a origem Alguns dizem Que significa Algo vergonhoso Que causa vergonha Na Bíblia Encontramos duas pessoas Com este nome Um citado Em 2 Samuel 4 4 Que era o neto De Saul E filho de Jonathan O outro Em 1 Crónicas 834 Filho de Saul Com uma concubina Chamada Rispa Em 2 Samuel 21 8 Por causa dessas divergências O nome de Mefibossete Pode ser tradução Como aquele que luta Com Baal Heróis de Baal Nós estamos Analisando a vida De um homem Que tinha tudo Para morrer Da infelicidade Mas tinha Davi Que era grato A gratidão É a coisa que Deus Mais ama Quando nós somos gratos Nós somos amados Por Deus Deus ama Os seus filhos Que são gratos Porque quem é grato Agradece a Deus Por tudo que Deus Está realizando Quem é grato Sabe que Deus É o autor da vida É aquele que protege Deus é aquele que guarda É aquele que nos dá tudo Quem é grato É assim E quem é ingrato Ah, quem é ingrato É ingrato Quem é ingrato Não é nada Quem é grato Recebe A bondade De Deus A Bíblia nos fala Que a bondade De Deus É uma das suas Principais qualidades Ou atributos Faz parte da essência De Deus Ser bom e generoso Essa bondade Pode ser vista Nas obras Que Ele fez E no amor Que tem manifestado Pela humanidade Ao criar Sustentar E oferecer Jesus Cristo Para reconciliar-se Conosco Deus é tremendo Meus irmãos Deus é tremendo O Senhor É provedor De todas as coisas Ele é cheio De graça Aleluia E de misericórdia Graça É quando Ele dá favor A quem não merece Misericórdia Ele aplica Ele não aplica Os castigos Que merecemos Já pensou nisso? Graça Eu recebo O que não mereço E misericórdia Eu não recebo O que mereço Deus é bom Pois Ele concede Graça e misericórdia Diariamente Para com todos Ele tem paciência Sabendo que somos limitados Ele nos ensina E revelou-se a nós Através da história Da palavra de Deus Deus dá sustento Livramento e perdão A que Ele pede E especialmente Em meio a todas As riquezas e bênçãos A maior delas É a obra da redenção Por meio de Jesus Cristo A bondade de Deus Foi manifestada Na cruz do Calvário Oh glória A bondade faz parte De um conjunto De princípios E Davi Era amado de Deus Porque era bondoso Tinha um coração Manso Generoso Aleluia Palavra de Deus No Salmo 116 12 Diz como posso Retribuir ao Senhor Toda a sua bondade Para comigo Ninguém pode Deus é muito maravilhoso Aleluia Glória ao Seu Nome Santo Deus é grande Deus é grande Deus é poderoso Quantas vezes Nós merecemos o castigo E Deus não nos dá Sabe por quê? Porque Ele sabe Que nós somos falhos Ele compreende A nossa dor Ele sabe Da necessidade Que nós temos Do olhar misericordioso Dele E agora Nós vamos fazer Uma oração Vamos fazer Uma oração Por aqueles Que estão Clamando a Deus Pedindo as providências A Deus Estão Clamando Dizendo Deus Olha pra mim Com olhar de misericórdia Senhor Talvez Seja essa a oração Que você tenha que fazer Em meio às lágrimas E a dor A oração Do pedido A Deus Pra olhar pra nós Com olhar de bondade Oh Deus Santo 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 É o Senhor Os céus e a terra Proclamam a tua glória Bendito É o Senhor Que faz o bem A cada um De nós Maravilhoso Pai Santo e eterno Deus Estamos aqui Deus Na tua presença Meu Pai Pedindo Paisinho Querido Deus Amado Pela tua Misericórdia Clamando Deus Pedindo Que o Senhor Olhe para nós Com olhar Misericordioso Pai Tu és grande Tu és santo Tu és maravilhoso Em tuas mãos Estão Nossas vidas E nós Queremos Fazer Uma oração Pedindo Pai Querido Pela tua Provisão Pela tua Providência Na vida Dos teus Filhos E filhas Manifesta O teu Amor Deus Manifesta O teu Poder Deus A tua Bondade A tua Misericórdia Enche Nos Deus Da tua Presença Faz Nos Senhor Se Cheios Da tua Presença Livra Nos Senhor De todo Perigo De toda Maldade De toda Enfermidade Paizinho Querido Deus Amado Eu quero Clamar E pedir Pela tua Recompensa Pelas Vidas Que tem Nos Ajudado Deus Deus Pelos Dizimistas Pelos Ofertantes Da pão Da vida Da casa Do pai Pelos Teus Filhinhos E filhinhas Que sustentam Sustenta Esta obra Com amor No coração Eles Amam Senhor As obras Sociais Da igreja Eles Amam Os moradores De rua Eles Amam As crianças Pobres Carentes Que recebem O leitinho Da fazenda Do pai Eles Amam Os pobres Coitados Que andam Na rua Perambulando Pedindo um pouquinho De pão Para saciar A fome Cobertor Para se Cobrir Recomp Recompensa Deus O teu povo Derrama Deus Não Deixa Faltar O alimento Na mesa Não Deixa Faltar Senhor Farinha Na panela Nem o azeite Na boticha Sustenta Sustenta Essas famílias Que nos Abençoa Deus Com as Tuas Ricas Bênçãos Com a Tua Gloriosa E Maravilhosa Paz Que excede Todo Entendimento Senhor Nós pedimos Pai Em nome De Jesus Cristo Que o Seu Possa Deus Encher Teus Filhos De Paz De Alegria Que o Seu Possa Encher Os Corações Das Criancinhas Senhor Da Tua Alegria Da Alegria Verdadeira Que vem Deus Do Teu Trono De Glória É Jesus É A Tua Bondade Que é Infinita É O Teu Olhar Que é Misericordioso Por isso Nós estamos Aqui Clamando E pedindo Deus Pelas Famílias Pedindo Por Aqueles Que Tem Votos E Propósitos Com a Casa Do Pai Pedindo Deus Por Aqueles Que Pedem Senhor Que O Senhor Os Ajude Para Eles Poderem ajudar Jesus Pai Santo Pai Querido Deus Amado Derrama Da Tua Glória Da Tua Bondade Infinita Sobre A Vida Do Teu Povo Deus As Ricas Bençãos Celestiais Ampara As Criancinhas Que Estão Desamparadas Senhor Fala O Coração Dos Seus Pais Do Teu Amor Do Teu Carinho Da Tua Bondade Que É Infinita Não Deixa Faltar Nada Deus Nem Alimento Nem Material Escolar Senhor Nem Escola Para Estudar Nem O Lazer Para Brincar Deus Supre Todas As Necessidades Conforta O Coração Da Mãe Que Está Sem Condições E Está Perturbada Preocupada Mas Tu És O Deus De Toda Terra Meu Pai Chega Deus Com Providência Na Vida Do Teu Povo Enche O Teu Povo De Alegria Olha Senhor Para As Criancinhas Que Buscam A Tua Face Que Oram Que Pede O Senhor A Proteção Para Os Lares Delas Deus As Inocentes Pai Estão Clamando E Pedindo De Dia E De Noite Senhor Abençoa Minha Casa Abençoa Meu Papai Abençoa Minha Mamãe Abençoa Minha Vovó Abençoa Meu Vovô Meu Titio Minha Titia Deus Abençoa Estende A Tua Mão Santa E Abençoa Porque Grande A Tua Misericórdia O Teu Amor E A Tua Bondade E Nós Pedimos Em Nome De Jesus Que Haja Alegria No Seio Familiar Que Haja Amor No Meio Da Família Que Nada Possa Destruir Deus A Inocência Das Crianças É O Senhor Que As Preserva Deus É O Senhor Que Sustenta A Sua Inocência Pai Querido Não Deixe Ninguém Violar Senhor A Inocência De uma Criança Deus Impede Meu Pai Protege Teus Filhinhos E Tuas Filhinhas Meu Deus Não Deixe Pai Que Os Casais Se Separem Por Incompreensão Por Falta De Amor De Um Pelo Outro Que Eles Sejam Cheios Da Tua Presença Do Teu Amor É Isso Que Nós Pedimos Pai Que Haja Amor Carinho Entre Os Casais Sim Papaizinho Querido É Isso Que Poderoso Nome Do Teu Filho Amado Jesus Cristo Amém Pai Amém Amém Queridos Amados Minhas Ovelhinhas Olha Minhas Ovelhinhas Olha Ovelhinha Eu dou Um beijinho Nessa Ovelhinha Como se estivesse Beijando Cada Irmão E cada Irmã Que está Conosco Ovelhinhas De Jesus Ovelhinhas Que Deus Me deu Para cuidar Para tomar De conta Para orar Para pedir Proteção Não é Verdade Eu quero Pedir a Você Que se Inscreva Aqui no Canal Inscreva Se Ajude O canal A crescer Compartilhe Estas Orações As Mensagens O culto No lar Compartilhe Ajude A fazer A obra De Deus E Deus Te Recompensará E deixa Aqui na Descrição Do vídeo O seu pedido De oração Que tudo Está indo Para os Cadernos Que vamos Levar Para Israel Tá bom Fica na Paz Deus Abençoe A sua Vida Poderosamente Em nome De Jesus Amém Deus Abençoe Beijo Do coração